Quanto mais Eu não sei viver sem ela Passo lá rento à janela Sem ver dela nem sinal Se encontro por acaso Como é bom Mas passamos adiante Sem olhar Por orgulho quando passo Eu até apresso o passo Mas depois volto a passar Ai, se os meus olhos falassem contado Quantas saudades eu tenho de ti Ando morto por te ver Vejo-te só a correr Para não ver que te perdi Ai, se os meus olhos falassem amor Sabias quem te quer bem Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem O que eu não conto a ninguém Agora mudou de rua Vejam lá Tem uma casa mais alta que Estadão A cor nem parece ela A rapariga singela Que o via no resto do chão Mudou tanto, tanto, tanto Podem querer Como do dia para a noite tal e igual Agora tudo que resta Dessa rapariga honesta É este amor sempre igual Ai, se os meus olhos falassem contado Quantas saudades eu tenho de ti Ando morto por te ver Vejo-te só a correr Para não ver que te perdi Ai, se os meus olhos falassem amor Sabias quem te quer bem Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem O que eu não conto a ninguém Ai, se os meus olhos falassem Amor Sabias quem te quer bem Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem O que eu não conto a ninguém